29, processo 48.563.043.2011.34 Recurso administrativo interposto pela empresa Energiza Paraíba Distributora de Energia SA em face do alto de infração nº 01.101.01.2011 lavrado pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba que aplicou a penalidade de multa em decorrência da infração do artigo 95 da Resolução Anel 456 de 2000 e da subcláusula primeira da cláusula segunda do contrato de concessão nº 19.2001 Anel Sa, o diretor relator, doutor André Piptone Senhor diretor, e se não houver objeção, eu acho que eu vou resumir esse caso aqui é o seguinte, trata-se de uma multa que foi aplicada pela nossa conveniada no Estado da Paraíba a Agência de Regulação do Estado da Paraíba, a RPB na concessionária local, a Energiza Paraíba, no valor de R$ 72.050 depois essa multa foi abrandada pelo próprio colegiado da RPB para R$ 48.644 e o principal motivo da aplicação da multa é o fato de ter uma linha de transmissão na tensão de 69 KV passando por cima de várias unidades consumidoras causando risco de acidente na cidade de Catolé do Rocha, no município de Catolé do Rocha no sertão do Estado da Paraíba aí entre idas e vindas a concessionária, muito bem argumentando coloca que ela não pode ser responsabilizada por essa linha porque essa linha é de titularidade da concessionária do Estado vizinho da COZERN e de fato é, ali tem um apêndicezinho do Estado da Paraíba para chegar de um ponto a outro em linha reta no Estado do Rio Grande do Norte você corta o município de Catolé do Rocha aí nesse sentido a concessionária fez a sua defesa entretanto essa defesa não sensibilizou os conselheiros da RPB que manteve a multa e veio o recurso para a ANEL e de fato, fazendo uma análise aqui com apoio na área técnica eu acho que não teve parecer teve parecer da procuradoria também parecer 262 de maio de 2012 da procuradoria chegou-se à conclusão que de fato o motivo da infração subsiste tem uma linha de 69KV passando por cima de unidades consumidoras mas não há dúvida que não pode ser responsabilidade da ENERGISA que sequer é a titular da outorga da linha então a proposta que eu faço aqui de encaminhamento passo a leitura do dispositivo de voto é que com desculpe certo então passo aqui a leitura do dispositivo de voto é que com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-0063-43-2011-34 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela ENERGISA Paraíba e no mérito dá-lhe provimento para anular o alto de infração lavrado pela ARPB e voto ainda por determinar a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade, SFE que diante dos fatos apontados pela fiscalização da ARPB tome as providências necessárias à apuração de eventual responsabilidade da companhia energética do Rio Grande do Norte a COSERN então a proposta é que de fato seja reendereçada a aplicação da penalidade é o voto, senhores diretores é a discussão ocorre erro onde entrega correspondência se mandou entregar para a casa certa e o remetendo também não tem legitimidade porque senão outra concessionária não pode fiscalizar por isso tem que trazer para a nossa fiscalização que a nossa fiscalização eu recomendo que vá para a SFE ela valia porque no estado do Rio Grande do Norte nós temos agência conveniada também então pode ser feito pela SFE ou pela nossa conveniada no Rio Grande do Norte ok, em votação voto com o relator também voto com o relator de trícita de um pouco conhecida com a administrativa de depósito pela agência da Paraíba e no merda de provimento para anular o auto de infração 01-101-01-2011 lavrado pela agência reguladora do estado da Paraíba e ainda determinar a SFE que diante dos fatos apontados por fiscalização da agência da Paraíba tome as providências necessárias a apuração de eventual responsabilidade da companhia energética do Rio Grande do Norte